E pesquisadores estão ampliando os estudos para a produção de tilápias. O objetivo é desenvolver uma linhagem que se adapte ainda melhor ao nosso clima. A poderosa da água doce. A tilápia é o pescado mais cultivado no país. O Brasil está entre os maiores produtores do mundo. Ocupa o quarto lugar. O ranking é liderado pela China. A tilápia também é o segundo peixe mais cultivado do planeta. O primeiro é a carpa. Por aqui destacam-se polos de cultivo no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. O estado catarinense amplia a pesquisa para desenvolver uma linhagem de tilápia mais adaptada ao clima da região. O trabalho é feito pela Ipagre, na cidade de Itajaí, espaço que nossa equipe visitou. Nós estamos em um ambiente subtropical, um pouco mais frio. E a tilápia é originária de um país tropical. Essa linhagem gift, a gente trabalha com a espécie que é a tilápia do nilo, que é uma espécie tropical. E a linhagem gift foi desenvolvida em países tropicais. Então, a temperatura ótima dela, de crescimento na água, é em torno de 26, 28 graus. E a gente aqui no inverno, a gente chega a temperaturas de 12 graus na água ou até mais baixo. Então, a gente mantém a seleção dos melhores com o melhor desempenho nas condições aqui, nossas climáticas. A intenção é oferecer aos produtores de alevino as melhores tilápias do nilo, da geração gift. Essa é uma linhagem de mais qualidade, que chegou no Brasil em 2005, importada da Ásia. Hoje, Santa Catarina é referência em tecnologia e qualidade de produção. No processo do melhoramento genético, a gente mantém algumas famílias de tilápia separadas. Então, a gente faz o acasalamento dessas famílias. E aí, a prole dessas famílias, os filhotinhos de cada família, a gente faz a alevinagem, que a gente chama de pós-larva, até um alevino, um juvenil de umas 10 gramas, 10, 15 gramas. Aí, a gente consegue fazer a marcação individual desses animais. E depois de fazer a marcação individual, a gente consegue juntar todos os animais de diferentes famílias para realizar a engorda e a seleção desses animais. Com a marcação individual, a gente consegue obter o dado exatamente daquele indivíduo, né? Durante todo esse processo de seleção. A EPAGRE abastece o início da cadeia com a produção dos alevinos. Comercializa matrizes de qualidade com o melhoramento genético. Há 15 anos, o máximo que a tilápia chegava eram 500 gramas. E isso mudou após muitas pesquisas. Na safra de 2018, a piscicultura de água doce catarinense produziu 47.950 toneladas. Os produtores profissionais são os responsáveis por 70% desse montante. Os municípios com maior produção foram Rio Fortuna, Massaranduba, Ituporanga, Armazém e Joinville. E antes de encerrar essa reportagem, deixa eu apresentar para vocês uma funcionária dedicada da EPAGRE de Itajaí, GIFT. É, ela tem mesmo o nome da linhagem da tilápia. Durante toda a entrevista, ela estava ali, acompanhando a nossa conversa. E fica de olho quando puxam o peixe da rede. Faz quatro anos que ela é xodó aqui. O zelador Sílvio diz que a bichinha é geniosa. É difícil, às vezes a gente deixa um pouco, está aberto lá, não tem? E vai tratar e entra um socorro aqui. E aí a gente, para correr, o socorro vai para a caixa. A gente diz, morre, chama ela. Então ela vai seguindo, até cansar e conseguir tirar ele. É a guardiã das tilápias. É a guardiã, guardiã. Ajuda bastante. Obrigado. Obrigado.